Tem coisas que a gente fala meio mito, eu não sei se acontece, por exemplo, a minha querida esposa, ela tem medo do celular, e fica me enchendo, não sei o que é desligar o celular, isso aí é meio, funciona o negócio do celular, ou inventário, isso aí, desligar o celular, o que interfere? Não é que é mito, é assim, a aviação ela tem que ter 100% de certeza em tudo, ou você mitiga aquele risco, então é, existe 99.99% de certeza que o celular hoje em dia não interfere mais com o comando de voo, com nada, não interfere com nada, porque a rádio transmissão é muito baixa dos celulares hoje em dia, na época do Startup 750 do tijolão, aquilo era um, aquilo poderia interferir, tá? Então hoje em dia, se ela esquecer ligado, não vai acontecer nada, porém, vão continuar pedindo pra desligar até chegar a 10 mil pés, tá bom, tá? Mas, eu não desligo não, eu também não, eu desligo rápido, e ainda fica vendo, fica vendo o Netflix, já tem internet no voo hoje, já tem internet no voo, olha a contradição aí, algumas empresas hoje lá no... internet no voo, você acha que o celular vai derrubar um avião? 1% é que nem máximo, 0,0, não é que nem as máscaras, máscara no queixo, 0,1%, 0,99%, 0,99%, 0,99%, 0,99%.